Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. Pessoal, hoje nós vamos usar um tapete bem lindo, viu gente? Bem fácil, sem dificuldade e de quadros. De quadros é bom, gente, porque vocês aproveitam retalhos. Faixa também dá para aproveitar, mas de quadro a gente aproveita que esse quadro é pequeno. Vou baixar a câmera que vamos começar. Pessoal, para esse tapete nós vamos precisar de 16 e, olha aqui, 16, não está dando para ver direito, mas porque o tecido é claro. Desse tecido aqui, que vai ser o mais claro, que a gente vai usar um tecido mais claro. Olha aqui, eu vou pôr esse aqui, eu vou pôr 16 dele, ele vai ser 12 por 12. E desse vermelho aqui, eu vou precisar de 8, também 12 por 12. Que está aqui, ó, está vendo? 8, 12 por 12 desse vermelho. E desse aqui, verde, também, olha aqui. Desse verde aqui, eu também vou precisar de 8, 12 por 12. Todos vão ser 12 por 12, não tem de diferença não, todos do mesmo tamanho. Aí, o que vocês vão fazer? Esse liso aqui, não é 12, não é 16, esse não é 8, esse é 8, então quer dizer que eu vou pôr 8 desse com 8 vermelho e 8 dele com 8 vermelho, com 8 verde. Aqui, ó, 8 dele com 8 vermelho, com 8 verde e 8 com 8 do vermelho. Aí, vocês vão riscar no centro, aqui, e vamos passar uma costura, uma de cada lado. Vocês põem certinho, pra ficar o centro certinho. E agora, já vamos começar a costurar. Deixa eu pôr a câmera do outro lado. Então, já vamos ligar a máquina. Eu vou passar em alguns, depois eu passo no restante. Deixa eu pôr a câmera do outro lado. Pronto, agora, depois eu passo no restante. Vou cortar esses aqui, pra vocês verem como ficaram. Depois, a gente vai ter que levar isso aqui no ferro, passar. Olha aqui, esse aqui é o cinza com o vermelho, ficou assim. E esse é o cinza com o verde, olha aqui. Ficou assim. Aí, vai levar no ferro, vai passar. Vamos acertar aqui os cantos. Olha aqui, pra ele ficar assim. E esse aqui também. Ó, como ficou. Agora, eu vou cortar, vou acertar os outros aqui, vou cortar. E vou levar no ferro, passar e já volto. Pessoal, já fui lá no ferro, passei todos, deixei tudo passadinho. Olha aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos unir. Vamos pegar duas dessa com verde e duas dessa com vermelho. Olha aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó. Vermelho com vermelho. Olha, vamos fazer isso aqui. E agora, aqui, ou você pode pôr o verde pra dentro, assim, hein? Olha aqui. Aí, agora, fica a seu critério, viu? Eu vou pôr o meu, assim, ó. Opa. Olha aqui, ó. O verde vai ficar pra fora. Vou pôr o vermelho pra dentro e o verde pra fora. Vai ficar todos assim. Deixa eu separar aqui, pôr tudo pra cá, pra me unir. Então, ficou desse jeito. Olha aqui, ó. Pera aí. Só que vocês têm que fazer o seguinte. Olha aqui, ó. Ficou assim, ó. Vocês têm que prestar atenção no seguinte. Se vocês colocarem todos os vermelhos pra dentro, esse aqui pra dentro, você tem que pôr todos os vermelhos pra dentro. E os verdes tudo pra fora. Aí, a gente já vai unir isso aqui. Aqui, já vamos pôr aqui certinho. Vamos pôr aqui um alfinete. Aqui. E aqui, a mesma coisa. Esse meu aqui ficou maiorzinho. Esse aqui. Meio torto ele. Deixa eu pegar um outro. Depois eu vejo. Deixa eu ver como é que tava ali. É assim. Agora tem que voltar lá, gente, porque senão depois a gente esquece. Olha aqui, ó. Se eu tenho que emendar assim, olha aqui. Tá vendo como eu troquei? Deixa eu coisar aqui de novo. Porque senão depois a gente une errado. Aí depois não dá certo. Aqui, deixa aqui lá. Depois eu vou ver porque aqui lá tá torto. Olha aqui, ó. Então, vamos pôr esse com esse. E esse com esse. Aqui é só pôr o alfinete. Depois, na hora da gente costurar, a gente põe certinho. Só que o lado que a gente põe o alfinete é onde que a gente vai passar a costura. Isso aí, você não pode esquecer. Vamos ligar a marca. Certinho aqui. Agora aqui a gente já vai unir faixinha por faixinha. Aqui. Olha aqui. A gente vai fazer isso aqui, ó. Aí o que a gente faz? A gente dobra um pra um lado. Aqui uma faixinha pra um lado, outra pra outra. Pra dar um encaixe certinho aqui, ó. Olha aqui. Vira um pra um lado, olha aqui. Outro pra outro. Porque aí fica certinho a hora que passa a costura. Olha aqui como ficou. Ficou assim, tá vendo? Agora eu vou fazer todos os outros e já vou passar e a gente já vai montar. Prontinho. 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 Todos passadinho. Todos os quadros prontos. Olha quantos quadros dentro. Vou contar aqui pra vocês. Três, três, quatro, cinco, seis e sete, oito quadrados. Deu desse aqui. Esses quadrados ficaram com vinte. Ficaram com vinte. Então, ficou vinte por vinte cada quadrado. Esses tecidos que eu usei aqui são todos brim. Mas vocês podem fazer com o tecido que vocês tiverem. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos unir quadrado por quadrado. Olha aqui, ó. Todo jeito que vocês virarem aqui, eles vão dar mesmo. Não pode ser assim, ó. Porque, ó, fica verde com verde. Pode ficar assim, olha aqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar assim. Olha aí, ó. Um verde, um verde pra cá, outro pra lá. E o cinza. Não pode ficar igual. Se eu pôr aqui, fica igual. Se eu pôr lá, aí fica certo aí, ó. Um verde aqui, um verde lá, cinza e cinza. Então, é assim que a gente vai unir. Então, como for aqui. Pra ficar certinho a escultura. Agora, vamos pegar outro. Do jeitinho que eu fiz essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou fazer o outro. Tá vendo? Olha aqui. Vocês olhem aqui, ó. Pra não coincidir. Pra não coincidir o verde. Então, vamos lá. Vamos pegar... É o mesmo que tá pegando. Aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Tá vendo? Não vai coincidir. Então, vamos pôr aqui. Esse aqui parece que tá um pouquinho maior. Não sei porquê. Esse quadro ficou um pouquinho maior. Deixa eu dar uma acertadinha. Quando isso acontecer, gente. Vocês podem pôr no molde. Eu esqueci de pôr. Como é que tá sendo feito? Pronto. Vamos fazer esse quadro. Depois, a gente faz o outro quadro. Pra esses pra cá. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim. Olha aqui. Deixa eu pôr um pouquinho debaixo da máquina. Pra vocês verem melhor. Ó. Ficou assim. Pode ver. Tem assim também. Dá certo. Olha. Todo jeito ele vai dar certo. Ó. De qualquer jeito vocês pôr. Vê? Mas eu vou pôr... Acho que aqui, ó. Ah. Ficou igual. Ficou igual. Só aqui que tem uma sobrinha aqui, ó. Então, vamos pôr aqui e vamos passar a costura. Vamos pôr certinho aqui. Uma costura pra um lado, pra outra. Aí, essa é pra cá. Uma costura pra um lado, 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 pra um Pronto, olha aqui Esse quadro ficou pronto, Xim Olha aqui Tá vendo? Ok Olha aqui como ficou Agora eu vou fazer o outro quadrado Desse aqui, que vai ser dois Vai dar dois quadrados iguais Porque eles vão ficar todos iguais, né? Então eu vou fazer o outro pra gente já unir Pessoal, agora Tá os dois quadros prontinho Passadinho Aqui está o outro Os dois passadinho Agora a gente vai unir um quadro no outro Vou ligar a máquina Só que no meio Aqui, ó Isso aqui é se vocês quiserem Se não quiser, não precisa Eu vou pôr aqui uma faixinha vermelha Eu poderia pôr nesse vermelho Mas eu vou pôr em liso aqui, ó Porque eu vou pôr liso também em volta Então eu vou pôr aqui a faixinha vermelha Ó, esse tapete que eu tô fazendo aqui, gente É de uma outra artesã Mas foi a pedido de uma seguidora Que me pediu que fizesse Ela é do Rio de Janeiro Aí estou fazendo Agora aqui nós vamos pôr o outro quadro Depois tem que passar de novo Porque essa faixinha tem que ser passada Depois a gente já passa e já pode pôr na base Então eu vou pôr o outro quadro Então eu vou pôr o outro quadro Pronto Olha aqui, ó Agora a gente vai passar isso aqui Essa faixinha do centro E já vou pôr na base Prontinho, olha aqui Passei, já alfinetei na base Essa base é jeans Ela está com 88 por 46 de largura O que a gente vai fazer? Agora a gente já vai pregar na base Então a gente vai pregar naquele sistema Que eu já mostrei pra vocês Que a gente vai virar aqui Passar uma costura Pregar todo ele aqui Então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, prontinho Olha aqui Coloquei na base Preguei a moldurinha aqui Tá vendo Preguei em vermelho Olha como ficou lindo Deixa eu chegar mais pra cá Pra vocês verem Olha aqui Agora vou fazer o acabamento Nesse brinho aqui Cinza Eu acho que vai ficar bom Aí eu vou fazer o acabamento Eu já mostro pra vocês Eu já mostro pra vocês Prontinho Pessoal, tapete finalizado Olha só Ficou bonito Gente Olha aqui Diferente Vocês viram Fácil, fácil Não dá trabalho Ficou bem grande Ficou com 88 Que é o tamanho da base 88 por 46 Ficou lindo Olha de longe Olha que coisa linda Ficou bonito Esse vermelho Que esse verde Ficou lindo Gente Eu achei que ficou maravilhoso Olha de pertinho Olha aqui O avesso Então pessoal Vamos para os abraços Hoje vai para Eliana Soares de Oliveira Ela é de Itacoatiara Na Amazônias E Rosalina Josefa Mendes Ela é da Bahia Então um grande abração a vocês E a todos meus seguidores Eu deixo também um beijão Fiquemos todos com o nosso senhor Jobá Que ele abençoe a cada um de nós E até o próximo vídeo